Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para comentar a Mali Metal Leve, empresa de autopeças, a gente tem ali tanto originais, indo direto às montadoras, quanto a aftermarket, vendas em mercado secundário, esteve no portfólio muito tempo atrás, a operação continua resiliente, sem grande evolução no operacional financeiro ano contra ano, dá uma forte recuperação verso o trimestre anterior, mas o ativo como investimento não chama atenção, pela questão justamente de cuja oportunidade. A gente começa com a estrutura de direcionistas na tela, para o pause e para a informação de vocês. Na sequência temos o preço, desde a última análise, no primeiro trimestre de 2022, faz algum tempo, vai fazer dois anos, está com forte evolução no período, que não é acompanhado pela leve evolução na operação financeira, como a gente vai ver aqui no DoDelligence. Isso dito, DoDelligence sem muito a explorar, sem muita furfrua, aqui eu não sou de encher linguista, então a gente segue diretamente para a abertura do setor, e produção, venda no setor automobilístico, para dar um pouco mais de cor, a gente tem Brasil, Argentina, Europa e América do Norte, as últimas duas, com apenas produção e não vendas, aí na tela. Receita líquida virtualmente estável, versus o trimestre anterior, versus o mesmo período do ano passado, então nada que chame muita atenção, a operação atuando ali no mesmo patamar, com melhoria da qualidade operacional. Aqui vale uma abertura maior da receita líquida, abrindo peças para montadoras, a original, mercado doméstico e exportação, e ali embaixo também, o aftermarket, que nada mais é do que o mercado secundário, certo? Venda de autopeças por distribuidoras de terceiros, doméstico e exportação também. Voltando à operação financeira, a gente viu o EBITDA com crescimento de 83,7% versus o trimestre anterior, um trimestre que aparentemente foi bem fraco, 10,8% versus o mesmo período do ano passado, alguma coisa, mas nada que chame muita atenção, a margem ainda 28,2% versus 15,4% no período anterior e 25,4% no mesmo período do ano passado. Lúculo líquido, um crescimento também robusto versus o período anterior de 30%, 7,7% virtualmente estável, ali alguma elevação, versus o mesmo período do ano passado, um resultado positivo, mas nada que eu veja como justificando a forte subida de preço versus o mesmo período do ano passado, como a gente viu no gráfico da precificação lá no começo da análise. A alavancagem em 0,42 vezes dívida líquida sobrevítida, tínhamos 0,51 vezes dívida líquida sobrevítida no trimestre anterior, muito tranquila, mas bem diferente do cenário de caixa líquida em quase 300 milhões de reais que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Basicamente, a operação roda bem e é muito resiliente, mas gera pouco interesse como investimento. Vejo ali o preço do ativo versus a dinâmica operacional e entrega bem mais positiva em outros ativos, vários deles no portfólio, vários deles com desconto agressivo. A minha alocação de capital é muito mais uma dinâmica mais agressiva, menos o pau latino que a gente vê aqui, ainda assim vejo eu pagando ali crescimento futuro. Neste momento, não tenho interesse no ativo, mas eventualmente a gente vai acompanhar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!